E aí galerinha que acompanha o meu canal, tamo junto em mais uma vez, só que hoje resolvi trolar a galera dando uma de iniciante Então vamos lá galera para mais uma partida muito insana Resolvi dar uma trollada aqui na galera aqui, vamos ver o que vai acontecer nessa partida aqui Mas uma coisa eu posso falar, essa partida foi muito insana hein galera, mas foi muito insana mesmo hein Então vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que a gente vamos cair 49 jogadores, agora o Free Fire ficou bem melhor galera, porque agora não tem esse negócio de ficar quitando da partida Porque as vezes você aparecer lá naquele painel, a pessoa ir lá e tuf, que cava da partida Então vamos lá Deixa eu ver aqui, vou cair aqui Dá logo uma loteada Pois é galera, antigamente não, você via lá, vamos supor, tem um cara forte lá naquela tela lá de início A pessoa pega com medo e quitava da partida e só ir diminuindo o contato de jogadores Tanto em duplo, em duo, esquadro Então não estava muito bom, não estava valendo a pena estar quitando da partida Opa, pistola Bora ver aqui Kit Mira térmica, só se for para me colocar na ponta do dedo Opa Ele já tirou em mim Cadê o cara? Opa Cadê o cara? Opa Tem outro cara tirando Opa Não vai fugir não Não vai fugir não Não vai fugir não, meu parceiro Vamos ver se eu pego uma arma melhor aqui Opa, agora sim Opa Ah, acho que coloquei na mira padrão Deixa eu tirar aqui da mira padrão Opa Opa Mais um para a conta, mais um aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver se o loot dele estava bom Opa Mochila 3 Aí sim Mochila 3 Para nós ficar relax Pegar aqui um gogumelo Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui como é que está essas minhas configurações aqui Deixa eu ver aqui Controle Eu vou tirar esse negócio de pegar automático E colocar a mira precisa Porque a gente joga de HS, meu parceiro A gente joga logo É tiro na cabeça É headshot Vamos lá Dar uma loteada aqui 39 vivos Tem 39 vivos Tem aqui sim Um kit Vamos lá Ué Outra mochila 3 Se eu quisesse uma mochila 3 Eu não estava achando esse tanto de mochila 3 Dá mais uma Estou precisando de colete de capacete Estou sem colete e sem capacete Opa Achei um colete Mira térmica Outra mira térmica Coronha 2 Tá bom Dá para levar umas balas na cabeça aqui ainda Vamos lá Vamos lá Opa Abre Ali o cara Aqui não, meu parceiro Aqui não, meu parceiro Vem meter bala para mim de longe Se não Aqui agora a mira precisa, meu chapa Mira precisa Então é isso aí, galerinha Você aí que não é inscrito Já se inscreva no canal Já deixe seu like Já compartilha esse vídeo aí Para fortalecer o nosso canal aí, galera Tamo junto Opa Opa Tem outra tirando Cadê esse cara? Cadê o cara? Ué É um fantasma Um gaspazinho que está atirando em mim Ué Ué, galera É um gaspazinho? Cadê o cara? Ué Não é possível, não Tá Ali ele não está Ué Cadê o cara? Opa Achei 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 o cara Aqui não, meu parceiro Aqui não Mais um aqui O 3 kills Nós vamos trollar geral, hein Galera Geral Geral Vamos lá Aquele tinho de bom aqui K3 Aí sim, meu chapa Valeu aí pelo K3 A hardcore agradece Mira 4x Boa também Mira 4x Vamos lá Bora subir Vamos lá Vamos lá Para pique Dar um rolero em pique Botar aqui Mira 4x Usar um kit Espera aí Deixa eu ver o que isso aqui tem Pegar esse MP40 MP40 é boa Pegar MP40 Pegar o kit Usar um kit aqui Atrás da árvore Só um kit Só para nós ficar relax De boa Dando um rolé na seat Vamos lá Opa Só testando a mira Só para testar a mira mesmo A gente colocou mesmo A mira 4x Vamos lá Cadê os cara Deve estar tudo de campo Esse cara deve estar tudo de campo Cadê os cara? Tem um drop aqui O que tem de bom Nesse drop Ver o que tem de bom Aqui no drop SVD Vou pegar Pegar SVD Vamos para a treta Vamos para a treta Meu negócio é treta Opa Tem treta ali Tem três São três Cadê o cara? Ali Um ali Só um meu parceiro Opa Meu papai Vai estar caindo de maduro Cadê o outro? Tem mais Olha ele correndo Que isso Meu parceiro Três tiro Três kill É isso mesmo Brasil Opa Opa Tem mais um Tem mais um Tem mais um Opa Aqui não meu parceiro Aqui é só na cabeça Aqui é mira precisa Meu brother Mira precisa Vamos lá Sete kills Caramba Que que é isso Que que é isso hein galera Que treta foi essa hein galera Vamos ali pro meio de pique Vamos atrás de treta Quero mais treta Só sete kills é pouca Opa Tem um cara atirando Coisa ali Opa Oito kills Vamos lá O que ele tinha de bom O que ele tinha lá de bom Opa Olha a oferenda ali Há uma oferenda Olha a oferenda O cara quer papar minha kill Aqui não meu parceiro Aqui não Não vem pegar meu loot não O cara quer pegar meu loot Mas também não tinha nada de bom aqui Vamos atrás de treta Nove kill Tem doze viva ainda Vamos pra treta Vamos pra treta Opa Morre Morre Opa Tem outro Tem outro Tem outro ali Opa Opa Segura a rajada papai Ixi Tem mais outro Que treta hein galera É três contra um É isso mesmo Três contra um Pegar a distância Cadê ele Olha ele Opa Que HS bonito Caramba Que isso hein galera É três contra um É É Antes três contra um Do que quatro contra um Ou cinco contra um Opa Tem mais outro Pode não Ah parceiro Aqui é headshot Parceiro Aqui é na cabeça Meu brother Aqui é na cabeça Então se você tá gostando Do vídeo aí galera Já vai deixando o seu like Pra fortalecer Se você não é inscrito E caiu de paraquedas Aqui no nosso vídeo Então já deixa o seu like Já se inscreve no canal Já compartilha com o pai Com a mãe Com a avó Com todo mundo hein galera Vamos crescer junto aí O nosso canal galera Cadê Vamos pra treta Outra ali Opa Opa Caralho O maluco é brabo Porra Mano É um guerreiro Caramba galera 14 kills Tem cinco vivos Quero mais Quero mais kill Parece que juntou Todo mundo pra me caçar Aqui agora Vai galera Juntou todo mundo Pra me caçar É disso aí Que eu tô falando galera Que as vezes você Via lá naquela Naquela tela inicial Algum jogador Que Que Algum jogador Mais forte Com mais pontuação Bem dizer Com mais pontuação Então a galera Já começava a quitar Da partida Agora não tem como quitar Porque se quitar Vai perder ponto Se quitar Vai perder ponto É isso que a galera Não tinha que ter feito Há muito tempo Então vamos lá 14 kills Vamos atrás de mais kills Vamos atrás de treta Meu parceiro É o agumelo POKC Fechou aqui em pique Cadê O carro monstro Vamos atrás de treta Ainda tem quatro vivos Comigo cinco E vamos lá galera Vamos compartilhar Esse vídeo aí galera Bora compartilhar Deixar o seu joinha Pra nós Chegar uma 3k De Escritos Então vamos lá Vamos procurar Treta Meu parceiro Procurar Treta Rapaz Parece que juntou Todo mundo Pra me caçar Aqui nessa partida Vamos lá Aquele drop Eu já Já peguei aquele drop Já Opa Vamos atrás Bora ruxar Se morrer Morreu galera Confia no hardcore Se morrer Morreu Cadê o cara O cara Deve ficar aqui atrás Opa Corre não Correr é mal Meu parceiro Segura a rajada Se correr É mal Tô ouvindo o passo Tem mais um Tem mais um Tô ouvindo o passo Olha o cara ali Opa Segura Segura a rajada Que fodeu Não corre não Meu parceiro Segura a rajada Se atirou Tem que segurar a rajada Tem mais dois vivo 16 kills Hein galera Batendo um recorde De kill Aí hein galera 16 kills Falta mais dois Falta só mais dois Será que a gente vai fazer 18 kills Vamos ver se a gente faz 18 kills Cadê esse cara Deve estar de campo Aqui dentro dessa casa Quer ver Opa Só tem mais um Tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo Acho que ele vai subir Quer ver Se subir Vai levar uma ruxada Se subir Vai levar uma rajada Meu parceiro Uma rajada Subiu não Subiu Vai subir não Vamos atrás dele Vamos atrás dele 17 kills Galera Olha ele ali E é isso aí Galera Mais uma vitória Pra nós Se você gostou Deixa o seu like Compartilha o nosso vídeo Vamos fazer o nosso canal Bater 3k de inscritos E é nóis galera Tamo junto Trollamos geral Tamo junto galera Valeu Trollamos 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 Trollamos